E aí galera, pessoal, pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é um som aí de Uchiha Gang, né, do Taqueiro aí, vamos ver, Naruto Trap Fitch com MhRap aí, mano, produção cidinha escasso, cara, vamos ver como é que vai tá esse som aí, Uchiha Gang, bora lá, bora ver Pinky Bro Cara, olha que beat diferente, né Mano, ensinou para o oeste, cara Agora entendi porque essa bitch Então pode vir e vem Contra nós não tem ninguém Jutsu do dolar de cem Este louco boy bem Mexeu com Uchiha Gang Então te mandar pra além Olha os clipes bem Caiu no genju, adivinha de quem? E você não para? Atropelo o fufu adversário Tá muito fácil, você não vai? Olha meu ranking, o céu é muito fácil Sabe que é massa, se não birraça Se eu faço selo, a morte é fácil Se tá ligado, tem a mais brava Foi o meu nome que eles falaram Eu ando, yeah, yeah Sobre a água, yeah, yeah Tô na vila, yeah, yeah Só procurando essa kunoite Tá no caminho, é só churisã Ela só fala do meu pregaminho Perguntou desse meu ice na chan É que eu sou ninja do nível saninho Tipo Hirai Shin Só que a minha kunai dourada Hoje invado só quebrada Toma o poço do seu kage porque nós amados Não fala nada É melhor ficar galado Olha o charlinho na cara Entrando Minus ? É? Boa a próxima O que é? Só que o outro Veja É? Ó Ó Eita! Pequena edição, bacana. Tizão do Sidney Scassio, né, mano? Mas vamos lá, então. Esse som aí com duas pessoas aí, que é o MH e o Taqueiro, né? No canal do próprio Taqueiro, que são duas pessoas que estão falando bastante trap, né? Duas fazendo junto aí, bacana. No começo, né, ouvindo o som, eu fiquei meio perfeito. Falei, cara, esse som, sei lá por que, cara, esse clima meio faroeste, tá ligado? No início, assim, ouvindo o som, eu falei, cara, sei lá, mano, por que essa bicha, tá ligado? Eu fiquei meio assim. Mas depois que eu fui entender, né, ali, melhor ali, né, que é a gang do Zutia, né? Acho que falando, tipo, falando do estilo do Faroeste, tem aquelas gang, né? Tudo, e são os três aí, né? Que é o Sasuke, o Madara e o Itachi, né? Como se fosse a gang aí, né, mano? E os caras que atacam a terror, né? Igual tinha no Faroeste das gang que fazia terror, tudo, né? Busca de dinheiro, essas paradas, tá? Tá ligado? E, tipo, procurados e tudo, né? Que são também, né? Se você procurar pra pensar, né? O Sasuke foi mais pra frente, o Itachi, o Madara, né? Sempre foi, né? Uns temidos, assim, tudo, né? E afastadão. Então, acho que ficou legal o estilo, né? Depois, na hora que eu vi o refrão, né? Tipo, a bola, blá, 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 blá. Depois eu comecei a ligar tudo, tá ligado? Porque esse climão, né? Essa bicha, principalmente, no estilo Faroeste, tá ligado? Então, ficou legal essa pegada aí que eles estão trazendo, esse estilo aí, cowboy, tudo. De gang e Uchiha. Ficou bacana a proposta do som nessa parte que eu peguei aí, né? Mais um estilo trap ali, mostrando aquele vibe trapzona, né? Que o Taquero faz no PMH também produz. Ficou bacana, cara. Legal aí o estilo do som. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido a minha reação. Se vocês curtiram, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts Beleza, então é isso aí galera, valeu, falou e até o próximo react É nóis e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri